Que saudade de você, a maior audiência do rádio há 40 anos, e agora também o maior sucesso no nosso canal YouTube, Eli Correia Oficial. Vamos acionar o sininho, inscreva-se e acione o sininho para toda postagem você ficar sabendo, você ser informada, ser informado, ok? Se inscreva e acione o sininho. Conheça também o Clube da Amizade, clubedamizade.elicorreia.com.br e saiba tudo o que o Clube da Amizade faz por você, para as pessoas mais necessitadas. Clube da Amizade. Oi, gente! A partir de agora, você acompanha mais uma carta na sessão Que Saudade de Você, YouTube Eli Correia Oficial. Um agressor e 223 cirurgias. Meu nome é Bárbara. Eu tenho 21 anos, nasci em Goiânia e sou a caçula de três irmãos. Sou filha de um paranaense com uma gaúcha. Mudei-me para Porto Alegre quando ainda era criança e em Porto Alegre foi onde cresci e me tornei uma gaúcha de coração. Em 2011, aos 16 anos, eu conheci, pelo aquele antigo Orkut, que não existe mais, aquele que seria o amor da minha vida, João. Estava grávida de seis meses. Com 16 anos, estava grávida de seis meses. Tinha acabado de perder o meu pai. E eu e minha mãe vivíamos em situação muito difícil. Tanto que ela acabou me expulsando de casa devido à gravidez. Foi quando eu conheci João. Me assumiu. João me assumiu. Assumiu eu grávida de seis meses. E me levou para morar com ele na casa da mãe dele. Tanto que foi ela, a minha sogra, que deu a primeira roupinha para minha filha, quando já estava prestes a dar à luz. Em outras palavras, mesmo grávida de outra pessoa, João me assumiu. E a família dele também me acolheu. Então, eu pensei comigo. É essa família que eu quero para mim. É essa, a partir de agora, a minha família. Dei à luz. João assumiu e registrou a minha pequena, a minha menina, no nome dele. Como se fosse filha dele. Como se ele fosse o pai da criança. E eu fiquei muito feliz. Porque o pai da criança de verdade, o pai da criança mesmo, não assumiu. Ao contrário, me abandonou. Me deixou assim numa situação de penúria. Inclusive, fui expulsa de casa para minha mãe. Quando veio esse anjo, chamado João. E me acolheu. E me assumiu. E ele e toda a sua família. Porém, após o nascimento da criança, João começou a demonstrar muito ciúme. Passou a ter um ciúme doentio de mim. Isso porque, depois que eu ganhei a minha filha, eu emagreci. E como sempre eu fui bonita, modéstia à parte, eu sempre fui muito bonita mesmo. Voltei a ter aquele corpo, novamente, que eu tinha antes de engravidar. E ele começou a deixar de ir à escola. A deixar de até trabalhar para me vigiar. E passou a ter as primeiras manifestações de ciúmes assim, mais fortes, me agredindo. Agressões que eram, no começo, verbais. Ele me humilhava. Ele dizia que eu merecia ficar feia. Você precisa ficar feia. E chegava, inclusive, a quebrar minha chapinha para que eu não arrumasse o meu cabelo. Terminamos várias vezes. Por mais grata que eu fosse. Por mais agradecida que eu fosse. Não tinha como aguentar, João, a partir do momento em que nasceu a minha filha. Terminamos várias vezes. Mas eu não tinha para onde ir. Na medida em que minha mãe havia me expulsado de casa. Da casa dela. Eu não tinha para onde ir. E sendo assim, eu continuava na casa dele. Quando então engravidei pela segunda vez. Engravidei de João. E o meu filho nasceu, prematuro de sete meses, em 2013. Muito embora ele não me batesse grávida, não me agredisse grávida, ele me dava muitos beliscões. Beliscões o tempo todo. Meu filho, que nasceu dessa nossa união, ficou dois meses na UTI. Ele não aceitava sequer que eu tivesse que sair até o hospital. Nesses dois meses de UTI, ele não aceitava sequer que eu fosse até o hospital. Ou mesmo levar ou buscar a minha filha na creche. Tamanho era o ciúme que ele tinha de mim. Ou ele estava junto comigo, ou então eu não saía sozinha. Depois de uma última separação, ele deixou a casa da mãe. E foi morar com a avó. Ele estava usando drogas. E escondia isso. Lembro daquele dia quando ele me ligou para que eu fosse ao apartamento. Quando a avó estava fora. Ele ligou para mim dizendo, venha, a minha avó não está aqui. Porque ele queria ver os filhos. A minha primeira, que era a menina, filha de um outro relacionamento. Mas que ele assumiu. E o nosso filho. Ele queria ver as crianças. Então ele disse, venha até aqui porque a minha avó não está. Ele queria ver os filhos. Nessas alturas, o Henrique tinha saído do hospital. E estava com três meses. Então eu pensei, ele está mudando. e quer ver. E quer ficar com os filhos. Eu não vi maldade alguma quando ele pediu para que eu fosse até ele. Já que a avó não estava lá no apartamento dela, então que eu fosse e levasse as crianças que ele queria ver. Mas, uma vez no apartamento começaram as brigas de novo. Ele queria voltar. Ele queria que eu o perdoasse. Ele queria que nós reatássemos o nosso casamento. Discutimos. Discutimos, discutimos, brigamos, brigamos. E eu fui dormir. Era madrugada. Meus filhos já estavam dormindo no quarto. Fui então para a sala, deitar-me no sofá-cama. E, deitada no sofá-cama, eu dormi. Acordei com ele me espancando. Meu nariz sangrava. Ele me arrastou pelo cabelo. Tentei ligar para a polícia. Ele quebrou o telefone. Então, eu comecei a gritar para ele. Para! 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 Eu te perdoo! Eu te perdoo! A gente volta! Para! 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 Eu te perdoo! A gente vai voltar! Achando que assim, ele se acalmaria. Me preocupei com os meus filhos, porque eles estavam dormindo ali no quarto. Quando então ele me disse, cala a boca que eu vou te matar. Cala a boca que eu vou te matar. Então, ele me obrigou a deitar de bruxos. Sentou nas minhas costas. Puxava a minha cabeça para quebrar o meu pescoço. Quando então, eu desmanhei. E só acordei com o calor. Ele jogou álcool no meu rosto. Ele riscou o fósforo. Levantei desesperada. Nessas alturas, o sofá pegava fogo. Ele me empurrou de volta para as chamas do sofá. E eu gritava. Consegui levantar e vi ele espalhando álcool pela casa. Gritei por socorro. Fui na janela em chamas. E então, quando eu estou na janela em chamas, gritando por socorro, ele me jogou lá de cima. E eu caí. Embaixo, caída. Eu gritava pelos meus filhos. Eu gritava pelos meus filhos. Quando vi ele se aproximando. Quando ele me viu ainda viva, me acusou de que eu era a culpada de tentar matar a todos. Fui colocada na ambulância com ele, que ficou rindo de mim. Tive 40% do meu corpo queimado. 40%. O fogo se espalhou pelo apartamento e a fumaça provocada pelo incêndio intoxicou e matou meus dois filhos. Que dormiam no quarto. E segundo a polícia, seu Mário, o morador do sexto andar do prédio, percebeu o fogo e desceu as escadas. Porém, não resistiu. Morreu no corredor mesmo, também sufocado pela fumaça. Para se ter ideia, passei por 224 cirurgias. Ainda faltam pelo menos sete. Fiquei em coma por quase dois meses. Tive infecção generalizada. Soube da morte dos meus filhos pouco antes de ter alta. Isso, quatro meses depois. Quando eu perguntei deles. Quando eu perguntei por eles. Me disseram que estavam bem. Achei que logo eu os veria. E talvez por isso eu sobrevivi. Mas depois é que eu soube a verdade. Os meus dois filhos tinham morrido. Ele está preso. A família dele nunca pediu desculpas para mim. Nunca. Eu vi João em duas audiências. Demonstrou arrependimento. Mas eu não aceitaria jamais desculpas. E ainda pior. Sou ameaçada de morte pelo pai dele. Fiquei 38 dias em coma. Quatro meses hospitalizada. Meu braço e perna ficaram comprometidos. A minha orelha derreteu. E a retina do meu olho direito foi queimada. A queda que eu sofri do terceiro andar provocada por ele, que me empurrou, acabou me causando lesões graves na bacia e no fêmur. Ainda tenho que colocar uma prótese de titânio e reconstruir a bacia. Caminho com dificuldade. Preciso de cuidados. Sou incapaz de trabalhar. Só esta prótese custa 60 mil reais. Essa prótese de titânio para a bacia. Tive que parar a fisioterapia por questões financeiras. Mas, aos pouquinhos, eu estou recomeçando. Estou me sentindo melhor. Costumo dizer que vivo correndo atrás do prejuízo. Foi o fim de um relacionamento que parecia tão bonito. Quatro anos depois que eu havia conhecido João pelo Orkut. Aquele site antigo de relacionamentos. O namoro começou como um conto de fadas. João se mostrava tão carinhoso, tão atencioso. Me apoiou na hora que eu mais precisei. Me acolheu ainda grávida aos 16 anos. Registrou a minha filha que o pai não quis assumir. Ele registrou como se a filha fosse dele. João esteve presente no luto pela perda do meu pai. Quem diria que aquele relacionamento se transformaria no próprio inferno? Nos conhecemos pela internet. Nos tornamos amigos. Em menos de dois meses, assumimos um relacionamento e com eu grávida de outra pessoa. Os problemas começaram de verdade depois que a minha filha nasceu. Tive que sair do emprego porque ele passou a ter muito, mas muito ciúmes. E isso foi apenas o primeiro sinal. Logo, o ciúme se tornou obsessivo com mordidas, beliscões. Ele destruía todos os meus pertences, como estojo de maquiagem, chapinha. Não me deixava ir à academia. Ele quebrava qualquer coisa que me deixava bonita. E sempre dizia, eu quero ver você feia. Eu quero ver você feia. Está ouvindo? Feia. Muito feia. Eu o perdoava. Achava que isso era uma demonstração de amor. Por mais cruel que fosse, eu pensava comigo. Isso é uma demonstração de amor. Eu achava, na época, que esse ciúme todo era porque ele gostava muito de mim. E quanto ao vício de drogas, eu achava que conseguiria fazê-lo largar o vício. Embora ele escondesse, aparentemente, o seu vício. Mas eu comigo mesma sabia e pensava que com o tempo eu iria fazê-lo largar as drogas. Sempre sonhei em ter uma família. Infelizmente, isso não aconteceu. Com os filhos, João não era agressivo. Nunca maltratou os meus filhos. Mas também nunca foi um pai presente. Eu o amava. Não posso dizer que não o amava. Imaginei uma pessoa, porém, ele era outra. Apesar da dor da perda dos dois filhos. A jovem, a jovem, a jovem Bárbara, mantém ainda o sonho de ser mãe novamente. E vai além. Luta todos os dias para refazer sua vida. Quero ser feliz. Eu quero ser feliz. Eu tenho certeza que ainda vou ser feliz. Mas não consegue esquecer a cena de horror que foi ambientada no apartamento em que ele morava. Na tentativa de não prolongar ainda mais a discussão, Bárbara resolveu dormir. Logo após colocar os dois filhos na cama. Do sono, foi acordada com socos. Em seguida, ele me mandou calar a boca e disse que ia me matar. Pela primeira vez, senti medo do meu namorado. Fiz o que ele me pediu, que era deitar de bruxos. Ele sentou nas minhas costas, puxou o meu cabelo. Foi quando eu desmaiei. Só despertei com o forte cheiro de álcool. O líquido havia sido despejado pelo meu corpo e pelo chão da casa. E em seguida, João, com 22 anos, riscou um fósforo. E ao correr para pedir socorro pela janela, despencou do terceiro andar do prédio. O fogo se espalhou pelo apartamento e a fumaça provocada pelo incêndio intoxicou e matou as duas crianças que dormiam no quarto. E o vizinho, Mário Enio, morador do sexto andar, que percebeu o fogo, desceu as escadas e não resistiu à intoxicação pela fumaça e morreu no corredor mesmo, sufocado. Para reparar as sequelas, ela passou por mais de 200 cirurgias plásticas. Ao total, com os enxertos, foram 223 cirurgias. E ainda existem outras para serem feitas. Mais madura, sabe que as marcas no corpo não podem a impedir de abrir o coração novamente. Fico com o pé atrás quando conheço alguém. Mas sei que não posso me basear no que eu passei. Não é porque ele, João, é ruim, que só vou encontrar pessoas ruins na vida. Eu quero ser feliz. Eu mereço ser feliz. E sei que um dia eu serei feliz. Bárbara Pena de Moraes e Souza Ela chorou a morte dos dois filhos após arder em chamas, literalmente. Aos 21 anos, é uma sobrevivente que exibe no corpo e no rosto as marcas da violência que sofreu. Mesmo assim, vê o futuro com otimismo. Quer cuidar da saúde, superar os medos e ainda acredita em uma nova chance de casar, ser mãe e ser feliz. Mais uma história que, lamentavelmente, a vida escreveu. Bárbara Pena de Moraes e Souza Uma sobrevivente Um agressor E 223 cirurgias Que saudade de você!